E os cartórios eleitorais estiveram de plantão neste sábado para a realização do cadastramento biométrico. Quem não fizer esse procedimento até o fim do prazo terá o título de eleitor cancelado. Ao todo, moradores de 139 cidades da região têm de fazer o cadastramento biométrico. Os prazos variam dependendo do município. Em Araçatube, Presidente Prudente, duas das três principais cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista, o prazo termina no dia 19 de dezembro. Em todo o Estado, quase 12 milhões de eleitores ainda precisam se cadastrar. Para isso, basta fazer o eleitor fazer o agendamento pelo site www.tre-sp.gov.br. Marcar a data e horário e ir até o cartório da sua cidade.